Boa noite para você nessa DR de segunda, essa segunda-feira que a gente vai conversar um bocadinho, nós vamos discutir a nossa relação com o meio ambiente e discutir também saber um pouco mais da vida dessa mulher incrível que está aqui na minha frente. Ela é mãe, ela é ambientalista, ela é engenheira, ela gosta de gente, sabe? Ela pensa sempre em auxiliar as pessoas, tem uns olhos maravilhosos, está com um terninho fantástico que eu já vou pedir emprestado para usar em um rolê por aí, com coisa que eu saio. Sara Moraes, que bom que você está aqui, tudo bem? Olá, um prazerzão estar aqui conversando, é muito gostoso trocar essa ideia aí, vamos produzir raciocínios, vamos levar as pessoas a pensar. É isso, deixa eu colocar aqui no silencioso, não sei porquê, este celular saiu deste estado. Sara Moraes, engenheira ambiental, nós vamos falar sobre isso depois, mas eu quero saber onde é que começou esse pensamento, esse brilhinho no olhar. Eu imagino uma Sara de pezinho no chão, num quintal de terra batida, fazendo bagunça, subindo em árvore, cavando um buraco, plantando as coisas, lidando com bicho. Eu viajei. Total. Não, se quem me conhece está ouvindo você falar isso, está morrendo de rir. Porque não, não, nossa, eu sempre fui muito tranquila, sabe? Não, não, nada veio a ver. Olha que coisa que eu estava, eu estava relembrando essa história de uma conversa de, levando a Rafaela, minha filha mais velha, para a escola, e aí, e ela perguntou a mesma coisa, por quê, né? E eu falei, olha como as coisas são engraçadas. Uma feira de ciências, no ano de 2000, e era sobre questões ambientais. O tema da minha sala era esse, falar sobre questões ambientais. Onde você estudava? IP, a vida inteira. Opa, IP, depois segundo grau, colégio militar. E aí, nunca me saiu da memória uma capa da revista Época, que era o planeta Terra, num formato de filtro de barro, e o filtro pela metade, e aí aquilo era, no auge dos anos 2000, era o fim da água. A crise, o fim da água, o fim da água, que era uma coisa que até então falava, como assim, gente? Água, ciclo, né? Não vai acontecer, não vai acabar. E veio isso, e isso me chamou muita atenção, né? E me chamou muita atenção, e eu fui fazer a pesquisa para produzir aquela feira de ciências, e eu fui me apaixonando por essa possibilidade, inclusive, já naquela época, naquela reportagem da revista Época, já falaram da questão da terceira guerra mundial, que seria provavelmente em função da água, da guerra da água, e o momento que a gente está passando, parece que não chegou a esse ponto, mas enfim. E aí foi isso, e aí me despertou. As pesquisas foram me chamando a atenção, e cada vez mais isso sempre me fez os olhos brilharem. Então, quando chegou na época ali, as pessoas vão lembrar, lembra do guia do estudante? De mais! A gente fazia aqueles testes e tal. Do vestibular também. Então, isso já foi me levando lá para a área das exatas, e aí pesquisei que tinha na Unifei o curso de engenharia hídrica. E aí, pronto. Quando eu vi isso, foi assim, caramba, é tudo que eu quero para a minha vida. E naquele momento, se você me perguntasse o que faz um engenheiro hídrico, não tenho a menor ideia. Não sei, mas eu sei que parece que é isso que eu quero para mim, né? E fui conversar com o meu pai na época, ele falou assim, nunca, jamais que você vai. Morar fora? Não, não vai. E qual que foi o argumento maravilhoso que ele fez? Não vou pagar, não vai. Então, foi ótimo. Nossa, foi. E aí, por isso, falei, então vou ter que pensar numa segunda fase. E aí, dentro do ônibus 257 Arwanan 2, passando ali pela Praça Universitária, vi um banner na área 3 da tal da engenharia ambiental. O que faz um engenharia ambiental? Também não sei. Naquele momento, não tinha a menor ideia do que era, mas eu falava, eu acho que deve ser parecido. Aí, voltei lá no meu guia do estudante e vi que tinha, de fato, aquele curso de engenharia ambiental. A PUC estava na sua primeira turma. Naquele ano, ela ia formar a primeira turma. E aí, falei, ah, já que o PAPS só me deu essa possibilidade, vamos nela mesmo, né? E aí, é ótimo, porque aí eu não precisava nem me preocupar mais com vestibular, porque não tinha na Federal. E aí, uma concorrência, assim, de 0,3 por vaga na PUC. Então, foi tudo, sabe assim, naquela época que você não está querendo mais tanto problema. Sei demais. Ah, vamos, vamos nesse aqui, né? E eu estava relembrando, nesse último dia da mulher, recebi um convite de uma grande amiga lá do senador Canedo para fazer uma palestra sobre essa questão da mulher. E aí, eu fui relembrar, que eu nunca tinha comentado, assim, público sobre esse tema. E aí, eu fui relembrar sobre essa questão dessa escolha. E aí, nesse momento, eu falo que foi a primeira vez que, de fato, eu tive um homem atuando diretamente na minha vida, na minha escolha. Porque, naquele momento, a minha escolha, e aí eu não julgo meu pai de momento algum, em momento algum, sou muito grata por tudo que ele fez, por tudo que ele me ajudou. Mas, naquele momento, foi a opinião dele que fez eu trilhar o que hoje é a minha profissão, que eu amo demais. Mas foi a questão da condição financeira que ele exercia sobre mim, óbvio, né? Pela idade. Que eu tive que optar por isso. E mais do que isso, eu tive que lidar com a tristeza nos olhos dele, porque ele queria muito que eu fizesse direito, né? Ele é oficial de justiça, então era óbvio que eu tinha que fazer direito. Era óbvio que eu tinha, era mais fácil pra mim. Mas não é que era mais fácil pra mim, é porque, naquele momento, eu entendi que vários homens passaram pela minha vida com esse mesmo olhar. Não, eu te amo muito, mas vai fazer o que eu quero. Olha, por querer muito te proteger e querer ser o bem, você vai ter que fazer as coisas do meu jeito. E é assim que funciona, né? E ainda bem que eu rompi naquele momento. Não foi como eu queria, mas fiz a engenharia ambiental. A tal da engenharia ambiental, a piada que ele fazia comigo era a seguinte. Que, naquela época, era muito orgulho os filhos passarem no vestibular, né? E aí falava, e aí, Zé, sua filha passou? Passou. Pra que? Engenharia? Engenharia civil? Ah, não vinha, tá. Era isso, né? Morria de vergonha. Mas hoje ele morre de orgulho, adora. Fala que eu sou lixeira? Mas tu fala, mas tá tudo bem. Assim, hoje eu consigo, toda a estrutura que eu consigo proporcionar pra minha família vem dessa minha escolha. Então, eu acho que eu escolhi certo. Daquele dia na escola, da feira lá, que você precisou fazer a pesquisa, até a faculdade, quando você foi começar a fazer, que a gente vai falar daqui a pouco, mudou alguma coisa na sua prática? Tipo assim, ah, a partir de agora eu vou, eu aprendi que eu tenho que economizar e que eu tenho que usar uma caneca pra escovar os dentes, eu tenho... Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Muito, muito. Assim, eu tenho uma sensibilidade, como você disse, bem aflorada. Então, a partir do momento que a informação foi chegando pra mim, e esse meu raciocínio lógico também, muito ligado à área das exatas, vai fazendo muita lógica quando você tem um conhecimento e você olha ao seu redor que as coisas de fato têm lógica, isso automaticamente vai mudando toda a sua conduta, vai mudando toda a sua postura. E aí é óbvio que eu percebo que, com a maturidade que eu tinha lá, aos 19, ao entrar na faculdade, eu posso ter certeza que eu ainda jogava uma latinha fora da lixeira ali naquele momento, quando eu entrei na faculdade, que estava... É assim, eu não tinha essa cultura, essa cultura dentro da minha casa não era uma coisa que foi plantada, que foi ensinada, então eu nunca tinha tido contato com esse tipo de postura, de consciência ambiental. E aí, ao passar do tempo com essas, desde a pesquisa lá também, e com os conhecimentos que a faculdade, os estudos de caso, e a correlação com o impacto disso na vida humana, isso com certeza vai trazendo esse olhar de forma muito diferente. E aí é o que nós estávamos discutindo antes de começar o programa, que é assim, eu vou fazer uma atividade A, automaticamente, no retorno dessa atividade A, vai envolver ou catar um lixo no chão para jogar ele no cesto, é uma coisa assim, natural. Ou então, ver uma torneira fechada, aberta, ou pingando, e ir lá fechar. Sabe outra coisa que depois eu percebi esses dias, eu vi que eu tenho um comportamento meio, assim, diferente, vou falar estranho, meio diferente, e eu vi que tem a ver com a questão ambiental. Por exemplo, se eu estiver no supermercado, e eu ver que tem um freezer ou uma geladeira aberta, com certeza eu vou fechar, porque aquilo ali é gasto de energia desnecessário. Eu também. Entendeu? Não tem nada a ver comigo. Não. Eu não tenho, quem vai pagar energia é o supermercado, mas está gastando. Está gastando. E aí eu fui lembrar que eu sempre tive esse comportamento. Então, eu acho que tinha alguma ação de consciência ambiental já punjante dentro de mim. E aí... Então, assim, com certeza foi mudando. E hoje, obviamente, isso norteia todas as ações dentro da minha casa. Porque agora que eu já tenho a consciência, então a cultura que eu passo para as minhas filhas, aí com certeza é vinculada a isso. Porque elas ficam... Um dia a gente estava tendo uma discussão no posto, porque ela me perguntou o que significava aqueles 72% que estavam lá, que é obrigatório os postos deixarem a amostra, a questão da compatibilidade do preço da gasolina com o álcool. E eu expliquei para ela. E aí ela, que gosta muito de matemática, fez a conta e falou, ah, então compensa por gasolina. Aí ela falou assim, mas então por que você está colocando o álcool? Porque eu não admito. Eu não concebo eu andar no carro álcool. Se eu tenho essa possibilidade... A gasolina, desculpa. Se eu tenho essa possibilidade hoje, e aí eu não estou... Não vai fazer um impacto financeiro tão grande para mim naquele momento, eu sempre vou escolher. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho certeza que vai plantando dentro da cabeça delas. E isso vai conduzir e já conduz. Porque se alguém jogar alguma coisa pela janela do carro, minha irmã, você vai ver duas meninas ficarem... Nossa, elas ficam muito nervosas. Muito. No meu Instagram, eu coloquei. Nas minhas redes, Instagram, TikTok, Facebook. Exatamente isso. Os meninos falam... Mãe, olha lá! O que é? E aí teve um dia que a pessoa jogou o trem para a vora da janela. E o Yuri ficou irritadíssimo mais novo, né? Irritadíssimo. E eu lembro que a gente estava passando do lado do carro. O Vido estava assim. E ele fez assim, ó. Tipo assim, estou de olho em você. Entendeu? Eu fiquei, menino, o que é isso? Não faz isso, não. Você já me viu fazer isso alguma vez? Não, mãe. Mas ele jogou um saquinho que dava para ver, que tinha um monte de coisa lá. Por que ele não faz igual a gente? Sabe? E é essa coisa. Parece que as pessoas não têm essa mentalidade ainda. Ou melhor, tem. Mas eu acredito que seja muito essa questão do... Ah, não. Tem muita gente que faz. Eu não preciso fazer. Não. E tem muita gente que não faz. Por que só eu vou fazer? Eu acho que ainda tem muito isso também. E eu acredito também que o pensamento... Falar assim, ó. Isso aqui não vai fazer diferença. É só isso. Não vai fazer diferença. Ele é muito forte. Numa conversa nossa, numa outra ocasião, a gente fez eu te apresentei uma questão de uma conta da geração de lixo per capita de Goiânia. E é bem isso. Entendeu? A pessoa fala assim, mas eu só estou jogando uma sacolinha, um copo descartável. Por quê? Porque a pessoa imbuída naquele sentimento que ela é o único ser no planeta, aquilo não vai fazer diferença. Só que ela não é o único ser do planeta. Ela não é o único ser que vai passar naquela rua de Goiânia e vai jogar aquele copinho no lixo. Quando a gente soma, isso é muito certo. Isso é muito impactante. E aí passa por essa cultura de o público não é de ninguém, porque eu estou sujando nem a rua, porque eu não tenho essa consciência ambiental desenvolvida de entender que ali começa o mar, que a gente estava discutindo. Então, assim, começa, eu acho que, de uma... Autocentrismo, acho que posso falar assim, é de pensar que eu vou fazer porque eu sou mais importante. passa por essa falta de entender que o público é de todos, aí a gente tem que ter um mínimo de respeito até chegar na questão ambiental, porque aquilo lá vai trazer um impacto, que é o que vai depois derrubar o muro da casa dele porque teve uma enchente. Entendeu? Então, falta... Eu penso que falta essa construção de pensamento até chegar na parte ambiental. A parte ambiental é um viés só desse pensamento, dessa ação. Só para... Porque, assim, por que é melhor abastecer com etanol e não com gasolina? O resultado, né? A combustão ali, o que vai ter como resultado dessa reação química, ele vai ser menos poluente. Poluente, gente. É menos poluente. Essa é a grande questão. É a poluição, sabe? Aquilo, aquela fumacinha que hoje está praticamente transparente, que o seu carro ele vai expelir, ele tem ali menos componentes químicos que podem ser danosos para a atmosfera, aquela coisa toda. Seria assim, a gente não vai entrar na parte de construção também, a questão da construção do combustível, o impacto... E tem também fóssil, ele é fóssil. A gasolina. Tudo isso é muito complexo, mas acredite em mim. Acredita na engenheira. Na engenheira ambiental. O impacto vai ser menor. Vamos ver as... Oh, gente. Ô, Sara, você entrou na faculdade, aí, como é que foi? Foi aquela Coca-Cola toda? Brincadeira. Foi aquela coisa toda que você esperava? Ou você desconstruiu algumas coisas, teve que ressignificar outras? Como é que foi? Academicamente, falando, a engenharia ambiental? Derrota total. Nossa, mas eu estou muito pessimista hoje, não é isso, né? Calma. Não, calma. A gente vai chegar lá. Não, calma. Gente, mas foi a primeira turma. Vamos pensar nisso. Eu fui, olha, amo a PUC. Ali fiz uma construção enquanto pessoa. Fui presidente do DCE da PUC, inclusive. Meu lado ativista começou lá dentro. Então, me formei como pessoa ali na área 3 daquela universidade. Foi do DCE. Porém, porém, eu fui uma engenheira ambiental 100% formada por outros profissionais. Porque, até aquele momento, não tinha um engenheiro ambiental para poder me ensinar o que era ser um engenheiro ambiental. E a gente ficava com essa piadinha dentro de sala de aula até o final do semestre. Lá no último período, querendo responder a pergunta e o que faz mesmo o engenheiro ambiental? Porque a gente não teve um contato com o engenheiro ambiental. Para entender. Ah, você tinha aula de tal coisa e era um biólogo. Era um biólogo. A maioria de engenheiros civis. Então, tinha físicos, matemáticos, geólogos, geógrafos, biólogos. A parte de administração também, que é muito interessante, que a PUC traz. Mas eu não tive um engenheiro ambiental me explicando. Eu não tive um engenheiro ambiental me explicando como relacionar física 3, cálculo 3, saneamento, com como seria o meu mercado de trabalho com isso lá fora. Então, isso foi horrível, horrível. O que me fez ter uma vontade imensa de ir para a sala de aula. E aí, eu fui coordenadora do curso de engenharia ambiental da primeira turma da Araguaia. Mas você já era engenheira ambiental. Então, porque eu falei, eu preciso colocar para esses meninos a visão do engenheiro ambiental. Porque agora eu já sei o que ele faz. Algumas coisas, bem poucas, porque é um mercado, de fato, muito amplo. Mas aqui dentro de Goiânia, por exemplo, as áreas que ele pode atuar, o tipo de serviço que ele pode oferecer, eu consigo falar isso para ele. Então, eu preciso entrar para dentro da sala de aula e falar, meu amor, você vai estudar cálculo 1, 2 e 3? Sabe por quê? Porque depois você vai ter que entender como é o coeficiente de escoamento de uma barragem para saber como que vai ser a percolação do lixo, do chorume. Então, assim, faz toda a diferença, Tetê, quando a gente está na universidade. Alguém chegar e falar, olha, eu vou te falar essa matéria aqui que você acha que não tem nada a ver, que você nunca vai usar na vida. E fazer, olha, faz diferença por isso. Então, a minha graduação foi catastrófica neste sentido. Porém, pessoas, mestres incríveis passaram nessa jornada de cinco anos e foram, foi assim, me despertando, porque dentro da engenharia ambiental, assim como na medicina, você vai entendendo ali o que é que te brilha mais os olhos. se você vai para uma parte de saneamento, se você vai para uma parte de água, de esgoto, de lixo, se você vai trabalhar com a mitigação de impactos, se você quer aprender de uma indústria e melhorar os fluxos. Então, assim, é muito grande, o espectro é imenso. E ali você tem esse contato. E aí, às vezes, um professor que te faz conectar mais com aquela realidade, automaticamente aquilo vai te levar para aquele caminho. e aí eu tive um professor que mexia, na época, ele era o analista de aterros sanitários do Estado de Goiás, Osmar. Então, assim, o jeito que ele falava em relação aos aterros sanitários, aquilo me enlouquecia. E aí foi natural eu acabar indo sempre para a parte de resíduos sólidos. E comercialmente, eu acho que é uma área extremamente interessante, porque aí eu comecei a ver também que quando a gente escolhe uma profissão, que tinha muito isso. Ah, engenheiro ambiental é ambientalista, paz e amor, e, sabe, não é isso, é uma profissão. O que você quer com a sua profissão? Eu quero, assim, juntamente com todos os outros ganhos, mas eu quero o sustento, eu quero prover a minha vida e a minha família ganhando meu dinheiro com aquilo ali, igual todas as outras profissões. O médico, que é muito bem remunerado, mas ele é uma profissão maravilhosa, é salvando vidas. Mas ele faz isso de graça, tirando lá as pessoas que fazem por boa ação? Não! é uma profissão, você vai trabalhar naquilo ali, então você espera um retorno financeiro também daquilo ali, sabe? E a gente consegue, aí eu comecei a ver que algumas áreas te dava um retorno financeiro maior, outras menores, mas enfim, sempre consegui entender a grandiosidade do impacto geral, global, se de fato eu convencesse os meus clientes a fazerem aquilo e não só o meu cliente me contratou, eu fiz um projeto, entreguei para ele, ele me pagou e eu estou feliz e eu não vou acompanhar se ele de fato fez aquilo. Então eu consigo entender esse sentido de sustentabilidade real que a gente pode ter, pode ter sim. E aí é engraçado, você me fez lembrar de outra coisa, voltando, nessa época também, 2000, estava essa questão da discussão desse termo, desenvolvimento sustentável, mito ou realidade, tinha muita essa discussão também. E aí eu fiz, assim, trabalhos diversos na faculdade sobre isso, pesquisas, e aí isso acontece mesmo, isso é real? E aí hoje, eu ter certeza e conseguir te dar inúmeros casos, inúmeros exemplos de desenvolvimento sustentável real que existe, isso é fantástico. Então a gente estava naquela discussão, ele existe ou não existe? Não, ele não existe, não existe no desenvolvimento sustentável, claro que existe, gente, óbvio que existe. E hoje as coisas evoluíram a tal ponto que isso é natural, é normal, a gente consegue fazer uma sustentabilidade dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria empresa, e entender que esse desenvolvimento tem o financeiro ali, como um dos triperes, entendeu? Mas assim, interessante demais você falar, porque, por exemplo, você saiu da faculdade, você teve N experiências em relação ao atendimento dos seus clientes, né? é importante a gente falar isso também, porque não é só abrir uma empresa, que tipo de cliente um engenheiro ambiental precisa estar ali por perto? Quais são esses clientes? É indústria? Como é que é isso? Legal. O meu primeiro contato com os clientes foi assim, é uma pessoa, e aí pode ser pessoa física ou jurídica, que precise de uma licença ambiental. então, os meus, naquele momento, assim, recém-formada, os meus clientes não chegavam pra mim e falavam, olha, quero salvar o mundo, olha, eu quero transformar a minha retirada de areia lá do leito do rio mais sustentável, me ajuda, não, 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 ele foi multado, ele teve o equipamento apreendido, ele precisa ter uma licença porque ele quer um financiamento bancário, aí ele lembra, ele descobre que existe um engenheiro ambiental, é assim que a gente entra na vida das pessoas. Gente, babado. É, naquele momento, né, e aí assim, comecei a minha vida profissional, criando esses clientes, clientes que precisavam de licença ambiental para alguma coisa, e aí quando eu falo essa alguma coisa, de fato, qualquer coisa, e aí então, assim, trabalhei com várias pessoas que trabalhavam com extração de minério, né, que precisava de um projeto pra ser aprovado no órgão ambiental, aí depois fui trabalhar com o Curtume, que tinha uma estação de tratamento de águas residuárias, e trabalhei também com, por exemplo, pessoas físicas que queriam desmatar, né, então a gente fazia também esses projetos de desmatamento, assim, é bem, hoje, a cada dia que passa, a legislação tem flexibilizado mais a exigência dos projetos ambientais para licença, hoje já tem várias categorias de atividades econômicas que são enquadradas na dispensa de licença, ou só autorização ambiental, ou autodeclaratória, né, então graças a Deus eu migrei de área, porque senão eu estaria passando fome, né, isso é ruim para o meio ambiente, é péssimo, é péssimo, porque assim, a maioria esmagadora daqueles meus clientes que vinham atrás de mim fazer o projeto ambiental, não era para fazer de verdade, era porque ele queria licença ambiental, e aí eu tinha que ainda usar o meu poder de convencimento para fazer ele entender que ele de fato tinha que fazer aquilo, porque era importante, e aí nessa fase da vida eu não estava nem convencendo ele por amor não, eu estava convencendo ele pela dor, eu falei, olha, faz direitinho, só você vai levar outra multa, meu irmão, era assim, porque eu não tinha mais a expectativa de convencer ele aqui daquele meu pensamento de salvar o planeta naquele momento, ok, então no primeiro momento foi isso, e aí o mercado foi migrando, né, e hoje eu fico muito feliz em atender empresas hoje na área de coleta de resíduos, por exemplo, que não, elas vêm já com uma cultura infelizmente, geralmente são empresas internacionais, né, multinacionais, que tem, já tem essa cultura estabelecida por entendimento lógico, e ela vem atrás da empresa para falar, olha, me ajuda a achar novas tecnologias, porque a minha cultura é de aterro zero, nada mais que gerar dentro da minha empresa pode ir para o aterro sanitário, eu quero uma finalização ambientalmente correta, isso é incrível, ele não precisa mais disso, o cara já tem a licença de funcionamento dele, ele pode só colocar no caminhão e jogar no aterro e ele está limpo, ele está fazendo o que? A legislação obriga ele a fazer, mas não é isso que ele quer, ele não quer mais isso. Maravilhoso. Primeiro ponto, ele entendeu que se ele tratar bem o resíduo dele, ele vai gastar menos com destinação, também ele não é tão lindo assim, mas enfim, mas ele percebeu que com pouca mudança de cultura, ele pode alcançar esse benefício e que o marketing verde é uma coisa que só cresce. Mas eu acho que isso traz até uma sensação, eu acho que é uma coisa bem TCC, bem cognitivo comportamental, sabe? Ele vai sendo reforçado positivamente, no sentido de, opa, ó, tirei aqui, fiz direitinho, uma estrelinha para você, aquela coisa toda, uma coisa bem, tá? Porque essa não é a minha área da psicologia, a minha área é a gestalt. Mas enfim, Sara, tem como uma casa ser sustentável? Você deu essa possibilidade, os meus olhinhos brilharam, é possível essa sustentabilidade? Na casa das pessoas, na casa de quem nos assiste nesse momento, ou quem nos ouve, por exemplo? Então, se eu falasse para você que sim, eu estaria sendo utópica. Se eu falar que não, eu estaria também sendo muito hipócrita. então vamos desentender o seguinte, o conceito de sustentabilidade, ele deve ser colocado dentro de um contexto, né? Então, se a gente pensar que dentro do contexto dolar, e eu falo assim, eu vou ter lucro dentro da minha casa, não, mas eu posso reduzir o meu custo. Então, aqui ali eu estou gerando uma sustentabilidade, ok, tá entendendo? Então, trazendo a magnitude, a escala de sustentabilidade para dentro de casa, isso é tão fácil e é tão tranquilo e é tão óbvio, porque se a gente começa a trocar as nossas embalagens pelas retornáveis, aquilo lá já não vai mais gerar resíduo, e eu vou ter uma economia, ok, então já tem dois tripés ali atendidos, né? Se eu faço uma captação de água da chuva, então eu vou diminuir aquilo que eu invisto, que eu gasto lá com a minha água encanada, e eu vou estar tendo um uso sustentável, ok, então eu consigo. Então, dentro de uma casa, e se a gente começa a fazer toda essa segregação dos resíduos, toda essa mudança de comportamento do uso dos recursos naturais, água, energia e tudo mais, porque não é só lixo, a gente também tem que falar no nosso consumo, né? Nosso padrão de consumo quando está fora de casa também. Mas dentro de casa, ok, se eu faço tudo isso e eu separo meu resíduo e eu faço questão de entregar um tipo de resíduo com mais qualidade para a coleta seletiva que passa na minha porta, opa, olha o meu social sendo atendido aí também, olha o meu tripé completo. E aí eu vou entregar ali para a coleta convencional somente o meu lixo de banheiro. Eu não preciso, além disso, nada precisa estar lá, a não ser o lixo de banheiro. Aí eu moro em apartamento, eu não vou ter uma composteira, eu não vou montar uma composteira em lá, diz como você está montando. Gente, não, mas eu tenho uma composteira no meu apartamento. Está vendo? Ela é de gavetinha, assim, verdinha. Eu posso ter a justificativa e falar assim, eu não quero. Tá, você não quer, ok, mas se você separa e tenta achar alguém que queira aquilo ali, ou se você separa só para não contaminar os seus recicláveis e ajudar mais o social, ok, você está fazendo o seu papel também. Então, assim, a sustentabilidade dentro de casa, ela é perfeita, assim. Eu gosto muito de falar da sustentabilidade dentro da escola. Ah, então, aí que... Você apareceu uma pergunta aqui, então vamos lá. Primeira coisa, qual a importância da escola nesse desenvolvimento da educação ambiental e como isso pode ser feito lá? Ah, e aí você sabe que você falou no meu coração, né, palpita, porque a escola, educação ambiental é minha paixão. Isso sim eu faço por paixão. Todas as ações de educação ambiental que eu fiz até hoje, nenhuma foi vinculada a questões comerciais ou profissionais. É por amor mesmo. Porque eu acho, eu vejo que é o terreno fértil para plantar tudo. Aquelas crianças são maravilhosas. E eu vejo, inclusive, que elas já são muito melhores do que os pais e os avós nesse sentido. Já está nelas. Então, assim, é um terreno que quando eu vou trabalhar, eles já estão mais conscientes, eles já são mais conscientes, eles já são mais receptivos, é muito mais difícil que eu trabalhar com o meu pai, por exemplo. Entendeu? Olha eu de novo falando com ele. Pai, te amo. Então, a escola, ela vem como ponto inicial, principal e o mais eficaz. Isso é fato. Como fez comigo. Como fez comigo em 2000. Isso, é. Em 2000, né? Quer dizer, em 2000. Que foi a questão de despertar o conhecimento para aquilo. E quando eu estou dentro da escola, eu gosto muito de mostrar as possibilidades que as questões ambientais podem trazer como profissão também para cada criança. Eu gosto de ser, assim, bem a embaixadora da engenharia ambiental mesmo. Para ninguém passar o que eu passei. Para ninguém passar o que eu passei. Aí vai ter engenheiro ambiental. Está vendo? Aí vai ter compras, mas está tudo bem. Não, porque, assim, é nesse olhar que eu consigo fazer as crianças entenderem que não é só aquilo que é longe, que é um mato, um rio ou uma fazenda e não é só aquilo que é sujo, que é o lixo, o lixeiro. Não é só isso. As questões ambientais, elas estão dentro da escola. E quando a gente traz isso para dentro da escola, você consegue fazer ela sentir, você consegue fazer ela perceber, de fato, o impacto e a grandiosidade daquilo. Então, trabalhar com criança, com a educação ambiental, com certeza, é o caminho, assim, que, de fato, vai fazer toda a transformação, não só para a parte ambiental, mas com tudo. E o que eu sempre sinto quando eu estou lá conversando com as crianças e quanto menores, melhores, é a questão da paixão que elas têm nisso. A criança, ela é muito ligada nessas questões ainda, porque, eu acredito que, assim, como elas estão ainda com a sua energia mais ampliada para receber novas informações, e quando a gente fala de energia, a gente está falando da mãe natureza, não estou falando isso no sentido muito que lindo, que fofo, não é isso, eu estou falando isso enquanto a força que nos move mesmo. Então, eu acredito muito que a conexão da energia com a terra, com a água, com a árvore da criança, ela é maior por isso, porque ela ainda teve menos fissuras, então, ela está muito mais aberta. Então, se a gente percebe que é naquele momento que eu tenho que criar uma consciência naquela criança, com certeza, ela vai ser o meio de transformação dentro da casa dela e automaticamente por onde ela passar. E dentro da escola, mostrar isso para eles dentro da escola é fantástico, porque na escola, o que tem que ir para o lixo dentro da escola? Lixo de banheiro, é só. 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 E aí, você chega em uma porta de uma escola e tem lá centenas, trezentos sacos de lixo, eu não entendo, eu olho, nossa, e assim, e eu já tive a oportunidade de fazer planos de gerenciamento de resíduos de escolas, e nesse momento a gente vai fazer a gravimetria, que é de fato olhar, entender e estudar, identificar a composição daquele resíduo. A gravimetria seria, então, abrir o lixo e ver tudo que está lá, abrir o saco e ver tudo que está lá. Você mistura, mistura, separa, mistura, mistura, separa, mistura, depois você pega uma parte à amostra e aquilo ali você vai contabilizar e você vai ter um retrato fiel. Qual que é o percentual de papel, de plástico, dentro daquele lixo, daquela atividade. Fantástico. E aí, quando eu vou fazer o da escola, eu fiz da rede Objetivo de Brasília e, assim, cara, é óbvio, é óbvio, e aí você mostra aquilo e aí você mostrar aquilo para a professora e depois a professora trabalhar aquilo dentro da sala de aula com a criança, é maravilhoso. Por que vocês estão jogando isso fora? Por que está se chamando isso aqui de lixo? Entende? Porque é muito tranquilo você olhar aquilo, sabe? Então, trabalhar a escola como um todo, assim, como um estudo de caso, porque está muito perto, um estudo de caso fácil de trabalhar e aí você vai despertando essa consciência na criança e aí é maravilhoso. E aí acontece o que acontece com os nossos filhos, joga uma coisa fora do lugar para ver perto deles. Fica bravo, todo. Você tem duas meninas. Tenho duas meninas. E aí? Que, inclusive, me deixam em situações de saia justa, porque, certa vez, a mais nova era bem pequenininha, acho que ela tinha 5 anos, e a gente estava na casa, onde não está na casa? Não lembro se era parente, amiga, não lembro, porque isso ficou irrelevante perto do fato. E aí, na hora que ela terminou de tomar o suco, ela falou assim, ué, mãe, aqui só tem um lixo? Como assim? Falei, menina, cala a boca, não me faça vergonha, mamãe. Tipo, mas onde eu vou jogar aqui a minha embalagem do meu suco? Porque não pode ser num lixo só, sabe? É muito engraçado. Aí a gente passa por essas situações, né, Tete? Faz parte. É, não, eu passo por isso também com o menino, né? É incrível. Onde é que é a reciclagem? Onde é que é o reciclado pra eu jogar aqui? Cadê o minhocário? Tem? E não tem. Você fala, meu filho, logo isso será realmente tirar cola de todo mundo, mas por enquanto não existe, né? Acho que são, lá no meu condomínio, são 600 apartamentos, acho que são 5 apartamentos só que tem minhocário. Eu fiquei sabendo que tem minhocário. O que me surpreende, achei fantástico. Mas é bom, nossa. Esses dias eu perguntando no grupo do condomínio, eu falei, gente, quem é que tem minhocário? Alguém quer minhoca? Aí a pessoa, ah, eu tenho, eu tenho, eu quero, eu quero, eu quero. Então aí é interessantíssimo. E aí é muito bacana porque assim, eu comecei a estudar o ciclo da minhoca, né? Ciclo de vida dela, de quanto em quanto tempo ela bota ovo. Gente, minhoca bota ovo, tá? Ela não dá a luz, ela não fica gravidinha, não tem isso. Ela bota ovinho. Aí, aí tem que ter a temperatura certa pro ovinho eclodir. Aí eu fui, pesquisei e tal. Aí hoje, antes eu ficava assim, né? Pegava o meu composto, tirava minhoca por minhoca. Eu falei assim, gente, elas se reproduzem muito rápido, eu não vou fazer isso mais. Aí agora é o seguinte, elas ficam lá até eu encher uma gaveta inteira há mais ou menos uns três meses, né? E aí eu deixo lá até elas compostarem tudo e subir pra gaveta de cima que eu já tô começando a encher. Aí quando eu vou, que eu enchi a gaveta de cima, que eu vou colocar lá pra baixo, eu pego aquele composto que já tá pronto. Gente, a coisa mais linda do mundo. Terrinha pretinha, cheirosinha, entendeu? Aí eu coloco num balde grande de área higiênica pra gato, né? tampo, aí levo pra chácara e falo, pronto, meninas! Sejam felizes! Aí eu pego o balde e coloco, pronto, agora vai! Projeto Tamar do Cerrado. Tamar do Cerrado! Né? Então aí eu solto as meninas! As meninas! Ô, Sarah, como é que ia ser mulher nessa vida de engenheira ambiental? Ai, minha irmã! É, minha irmã! Ela vem! Já entendi. Então, quando eu vou falar sobre essa questão das dificuldades que nós todas passamos durante a vida, eu começo sempre trazendo essa história do meu pai. Eu percebo que foi ali o primeiro momento que eu me deparei com essa questão da imperação da vontade do homem sobre a nossa vida. E aí isso, dentro da universidade, isso também foi se caracterizando. Na minha época, eram pouquíssimas mulheres que fazem engenharia, né? O que, hoje eu sou muito feliz porque isso me rendeu amigos maravilhosos, né? Que são meus amigos até hoje. Só que, olha que engraçado, passando o tempo da faculdade, conheço uma pessoa no estágio e me apaixono. Olha que fofo, né? E esse que vem a ser o meu primeiro ex-marino. Mal sabia eu que ela havia conhecido o meu primeiro ex-marino. E aí, primeiro o amor, aquela coisa linda, maravilhosa, mas, uma advogada para atender o anseio do meu pai, não lidava muito bem com aquela história. Como assim? Você só anda com macho, minha irmã? Sabe? Eu falava, mas é assim. Gente, mas eles veem isso tudo, né? Mas é assim, gente. É o meio que eu estou, é esse, né? E aí me deparei com essa situação que quando eu cheguei nessa parte, né? Namorar e os amigos, ele falou, mas não era assim que eu pensava minha namorada andando com esse tanto de homem, né? Enfim, naquele momento eu ainda não tinha a consciência que eu tenho hoje para entender como lidar. Como que eu lidei? Vou afastar dos meus amigos. Óbvio, né? Conheci o amor da minha vida, meu príncipe encantado chegou no cavalo branco, largarei tudo para viver esse lindo amor. E fui, né? Estou rindo com respeito, tá? Desculpa, foi mal. Ninguém me contou. Ninguém me contou. Mas, enfim, fui feliz. Fui feliz e, de fato, fui muito feliz, né? Porque aí, dessa relação, casei, vieram a Rafaela e a Alice e, de fato, tudo bem. Sou feliz com tudo que eu vivi porque essa história que me compõe, né? Mas o primeiro momento foi esse lá. E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Uma escolha que eu não acho justo a gente ter que fazer. Enfim, fiz. E tenho certeza que muitas mulheres que estão ouvindo e nos vendo também tiveram que fazer escolhas por isso. Depois, na minha primeira oportunidade de trabalho, vou ter que trabalhar num curtume, cuidando da estação de tratamento de influentes, aonde só trabalham homens. Curtume, gente. Homens que conseguem arrastar couro de 400 quilos, né? E aí, de repente, eles se veem sendo mandados, sendo coordenados por uma mulher. Receptividade zero, né? E aí, mais uma vez, tive que ceder e entendi que, durante um comando, por exemplo, vou fazer escala de Réveillon, quem vai ficar cuidando. Com certeza, a minha imposição ali, ela não poderia ser feita. Então, eu tinha que vir e chamar um outro gerente que tinha o mesmo cargo que eu, mas para que ele fizesse aquele comunicado porque senão não teria, assim, não teria o resultado esperado. E aí, mais uma vez, a opção que eu tive foi o quê? Vou pedir a ajuda de homem e ter que submeter aquilo lá, né? E isso foi passando e aí sempre trabalhando em ambientes muito masculinos, né? Mas ainda bem que eu fui percebendo que eu tenho um comportamento muito parecido, né? Fala explosiva, gesticulo demais. Então, eu fui me adaptando àquele meio. Então, assim, ó, os homens que passaram por mim em ambiente de trabalho, nunca tive problemas em relação a isso porque eu fui me adaptando. Mas o que por detrás me dava uma dorzinha porque eu não precisava me adaptar. Eu queria ser eu mesma e que ele me respeitasse. Você teve que se mudar, se modificar... Para ser ouvida. Se adaptar realmente, tipo assim, em condições normais de temperatura e pressão, você não falaria assim. Teoricamente, não agiria dessa forma. Não estou falando de ser exclusiva, de ser energética, não. Mas de ter que fazer dessa forma. Eu entendo muito bem porque na comunicação é meio que assim. Para a gente, meio que se... No início, né? Hoje nem tanto. mas há anos atrás eu tive que engrossar mais a voz e ter uns trejeitos mais masculinizados para que eu fosse respeitada. E isso é muito chato. Não, horrível. Horrível. Mas a minha maior dor e frustração nesse sentido por ser mulher e aí nesse momento independente da profissão, não era o fato de ser engenheira ambiental, mas por ser mulher, mãe e profissional, foi durante o meu... Depois do meu divórcio e aí por questões de logística, como eu disse, o pai delas, ele era advogado e eu nessa vida de engenheira ambiental atendendo quatro estados naquele momento. Então eu tinha... E é óbvio que a agenda dele era mais importante que a sua. Mas assim, a minha vida era uma loucura. Uma loucura. Porque eu estava aqui, eu estava no escritório que ficava no Jaó, de repente eu tinha que naquele dia resolver um problema que aconteceu no Tocantins. Então assim, era muito dinâmico. E aí como a rota, o lixo, ninguém para de produzir lixo, né? Então a coleta, ela também funciona 24 horas. Então eu tinha uma dinâmica muito mais ativa do que a dele, porque ele era advogado, então ele tinha hora, né? De entrar e hora de sair. Então por isso, automaticamente, durante o divórcio, o que aconteceu? As minhas filhas ficaram com o pai. Porque era muito óbvio, ainda tinham a ajuda da mãe. E eu olhava para aquilo e eu achei que tudo muito tranquilo. Não é óbvio. Olha, a minha vida é muito corrida, eu não tenho essa disponibilidade de horário que duas crianças nessa idade precisam. Você tem, então elas ficam com você e eu pego no final de semana. Ela tinha quantos anos nessa época? Oito, seis e dois. Seis e dois? Seis e dois. Mas eu tinha certeza daquilo. Eu falava, olha, eu preciso, eu quero, eu amo o que eu faço e eu preciso fazer isso bem para poder dar um futuro para elas também. Porque é esse dinheiro aqui que vai fazer, vai pagar a faculdade das bonitas depois, né? Enfim. E eu estava super tranquila em relação a isso. Super tranquila, porque se eu te conto essa história sem falar o personagem, ela é normal, não é? Super normal. Acontece isso todos os dias. Letra. Nunca, gente. Nunca. O mundo não está preparado para isso. As pessoas não estão preparadas para isso. Eu, enquanto mãe, não posso fazer isso. Não posso. Assim, e assim, quando eu falo não posso, eu não estou nem falando do pai delas, não, porque para ele estava tudo, até aquele momento estava tudo tranquilo. Mas a escola não está preparada para isso. A família não está preparada para isso. E aí começam, olha, sua mãe te abandonou. O pai faz isso normalmente, mas a mãe que faz isso, ela abandonou, né? A mãe, o pai que faz isso, ele está sendo correto pensando em você. A mãe que faz, está priorizando o trabalho, esquecei, da vida das filhas. Entendeu? E aí o mundo não estava preparado. E aí eu consegui fazer isso por muito pouco tempo. E aí eu escolhi renunciar por tudo isso. Escolhi ter um outro estilo de trabalho que me proporcionasse essa possibilidade de estar perto delas, levar para a escola, buscar na escola. Por quê? Porque eu estava muito insegura naquele momento. Eu não tive um apoio. Assim, não é que eu não tive. A minha irmã, que é advogada da área da família, ela sempre me deu bastante suporte em relação a isso. Mas, de fato, o mundo não está preparado e é o mundo que as minhas filhas estão crescendo. Então, eu pensei, qual vai ser o impacto negativo que pode vir a trazer na vida delas? Porque a minha preocupação é maior, porque é o mundo que elas estão crescendo, são as falas que elas estão ouvindo. Então, por isso, eu tive que, mais uma vez, abrir mão daquilo que eu achava que era o certo, porque o mundo não está preparado para isso. O mundo ainda não sabe aceitar muito bem a mulher fazer essa escolha. E aí, voltei, fui pensar em outra coisa, trabalhar no serviço, e está tudo bem, sabe? Mas eu vou sempre ficar com essa dúvida. E se eu tivesse continuado? Entendeu? E eu não trago em momento algum isso como peso para elas. Foi a escolha que eu fiz de protegê-las psicologicamente. Não, é porque é bem uma questão social, gente. Eu super te entendo. Então, tipo, é na escola, é alguma atividade. Ah, cadê sua mãe? Minha mãe está trabalhando não sei o quê, não sei o quê. Nossa! É para isso. É isso que você quis proteger. Às vezes, algum tipo de comentário familiar, porque tem um povo sem noção demais da família, que não presta atenção nas besteiras que fazem e que falam. Dentro da família não tem ninguém perfeito. E aí, quer que todo mundo seja perfeito. E aí, não percebe... Aí que eu acho importante a união da galera. Ah, é, Sara? Você precisa? Tá, beleza. Eu fico tal dia. Eu não sei o quê. Pode deixar que eu ajudo. Parará, parará. Essa galera... Por isso que tem, se não me engano, eu não vou lembrar a frase agora, sobre quem cria uma criança não é uma pessoa, é uma aldeia. e eu vou até procurar aqui o autor, porque é bacana a gente citar o autor. E é isso, é uma comunidade que cria uma criança. Não é só a mãe. Não, não é só a mãe. E aí, eu fico pensando o seguinte, nessa história que eu acabei de te contar, você imagina a infinidade de formatos que essa história pode ser contada, dependendo de quem a conta. Então, se era um pai revoltado que estava contando, ou se era, sabe, uma outra pessoa que estava narrando esses fatos, então, isso poderia ser muito pesado. E, assim, eu, de fato, não tive, né, naquele momento, uma rede que me desse esse apoio, né, e, infelizmente, 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 não sei, eu acho que não tem nenhum ente nessa história. Eu só fiz a escolha e está tudo certo. É. E trabalho constantemente para que elas entendam que elas não precisam fazer essas escolhas, elas não vão precisar fazer essa escolha. Tipo, você vai, você quer, não, filha, vai, vamos ver aqui quais são as nossas possibilidades, enfim. Hoje, como é que você está com essa questão do seu trabalho, assim? Do seu trabalho, da relação com sua filha, sabe que já chegou num lugar confortável para você? Ai, menina, eu estou tão feliz nessa fase. Ai, que bom isso aí. Não, assim, calma, calma, porque as pessoas sabem que eu tenho uma filha adolescente, então calma, respira, não é tão tranquilo assim, mas, mas, são coisas que mães vão me entender. Hoje, por exemplo, eu posso marcar um salão e fazer minha unha tranquila, e elas vão ficar em casa, entendeu? Olha que coisa boa. então isso é maravilhoso, então hoje eu posso passar do horário no trabalho um pouco e só avisar, olha, a mamãe vai chegar mais tarde um pouco, porque elas já têm o nível de desenvolvimento que eu preciso para pedir um lanche ou comer uma fruta até eu chegar e vão ficar tranquilas em casa, né? E é engraçado quando eu estava ouvindo a fala da, sei lá, estava aqui? Ai, gente do céu, agora... da menina, Indira, da Indira, Indira que esteve conosco e veio na semana passada. Isso, a fala da Indira, eu achei tão legal porque eu falo assim, como a construção de uma família, ela é totalmente aquilo como você foi criado ou aí isso pode te fazer seguir ou pode te fazer totalmente odiar aquilo. Por quê? Porque hoje eu crio as minhas filhas no seguinte sentido, totalmente independentes porque a minha mais velha tem 14, eu perdi a minha mãe e eu tinha 14. E a minha mãe, como uma mãe, dona de casa dos anos 90, ela me criou para... Dona de casa também? Entendeu? Então, assim, eu acordava e eu não precisava pensar porque a minha comida estava lá, a roupa estava passada, não tinha nem janta esquentada, tinha janta feita na hora para não ter que esquentar a comida. Então, assim, minha mãe é uma dona de casa maravilhosa, maravilhosa. Mas ela me criou dentro desse espectro dela, né? Que era o quê? Você não precisa fazer nada, eu estou aqui, eu vou fazer de volta para você. E cuidava de mim, assim, eu era uma dondó. O que ela só falava? A sua obrigação é só estudar. Você só precisa estudar, você não precisa fazer mais nada. Eu ouvi esse discurso também. Então, mas infelizmente o meu bercinho quebrou muito cedo. E aí? E aí chegou na hora de fazer as coisas que eu não sabia fazer. E aí, graças a Deus, pessoas entram na minha vida e fazem toda a diferença. E aí eu escolho fazer diferente com as minhas filhas. Eu escolho prepará-las para não precisar de ninguém. Porque eu acho que a mãe ensinando, eu acho que fica mais afetuoso, fica mais tranquilo. Eu acho que o que elas vão aprender é aquilo que eu julgo mais próximo do correto, né? Então, eu opto em criá-las muito independente. Então, e aí hoje eu já estou num ponto que eu ensinei, por exemplo, ensinei as duas a cozinhar. Cozinham maravilhosamente bem. Então, eu já estou naquele ponto de falar assim, cheguei cansada, façam a janta você, vocês. E sai assim, cada coisa que você não está entendendo. Cada macarrão. Nossa, a Mais Nova fez um camarão internacional, uma vez, você fala, não foi uma criança de oito anos. Ela assistiu o Masterchef. Então, com certeza. Certeza que ela viu o Masterchef. Então, assim, e aí eu fui criando, então eu já estou nessa parte do retorno, graças a Deus, eu já estou nessa parte da maternidade, da retorno. então eu estou na parte de ter retorno, assim, olha, estende a roupa, recolhe a roupa, é maravilhoso isso. É bom demais, cara. Só que, então assim, eu estou muito feliz com essa fase. Só que isso, eu fiz com bastante consciência, sabe, porque eu queria de fato que elas compreendessem como é o funcionamento de uma casa, como é o funcionamento de um mercado, como que é a questão de valores, de preço, o que eu preciso economizar para levar aqui, como que é a questão de segurança, como que eu preciso atravessar uma rua, para quem eu abro, como que eu atendo o telefone, como que eu respeito, hoje em dia, vai até no WhatsApp, se eu respondo ou não essa mensagem de WhatsApp, então eu crio elas para elas terem independência. E aí, isso está me deixando, assim, uma fase bem bacana, sabe? Mas é ótimo. Geral, gente, eu pego assim, o Ruminino, eu falo assim, ó, separar a roupa, aí eles separam as claras, as coloridas e as escuras. Aí eles separam, aí eu, geralmente, incrível, não sei na sua casa, mas a maioria das roupas, tipo, assim, escura. Escuras. Escuras, é. Aí a gente tem que usar a máquina no máximo, né? Aí eu explico para eles, gente, tem que usar a máquina na carga máxima e não sei o que, não sei o que, parará. Quem vai colocar a roupa? Eu. Aí vai lá e põe. E agora? Põe quanto de sabão? Aí põe o sabão, aí põe não sei o que, aí quem é que vai estender? Aí ela estende. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso isso. Aí agora, recentemente, eles aprenderam a fazer comida, assim, entre aspas, não é comida igual as meninas fazem, não. É um misto. Tá ótimo. Imagina uma coisa. Menino maravilhoso. Não é? Aí um deles decidiu fazer uma panqueca. Me viu fazer panqueca com banana, amassadinha com aveia e um ovo. Gente, receita aqui no Derrete Segunda. Põe lá um, não precisa nem de açúcar, tá? Põe lá uma canelinha, pitadinha de sal, assim, aí sim te pulga, pouquinho. Aí você faz assim, um negocinho aderente e chucha lá, né? Perfeito. Mas na hora de virar. Ele não pôs o óleo. É porque é uma antiaderente, mas velhinha. Tem que dar uma ajuda. Então tem que pôr um olhinho lá. Então aí o trem ficou muito assim. Aí o Mainô falou assim. E ficou feio, porque ficou toda... Não ficou, né? Não ficou panqueca bonitinha. Porque é uma panquequeira que você segura, você põe a parte de cima e vira. Aí ele pegou um monte de coisa assim e foi comer. Mas tá ótimo. Ai, que beleza. E comendo eu... Ó, não esquece de beber água, porque isso é uma rolha, tá? Então cuidado. Mas é maravilhoso. Enquanto isso, eu tava lendo o livro deitada no sol. E aí? Olha que beleza. Não é? Então assim, essa fase vai chegando e ela é gostosa. Toda fase a gente tem que... Eu conto uma historinha lá em casa que é mais pra mais velha. Que a questão... A vida, ela é como se fosse um trem que você só vai pro vagão da frente. Você não pode voltar. Então você nunca vai poder voltar. Então, vive aquele seu vagão, descobre tudo que tem dentro dele antes de você ser obrigado a passar pro da frente. Porque o que ficar lá sem ser explorado, você não vai poder mais voltar. Você não vai mais ter essas vivências, né? Por essa questão até assim da... Hoje, parece que o mundo quer que as meninas se tornem mulheres muito rápido, né? Não precisa. E aí eu converso muito com ela nesse sentido. E a maternidade é muito assim também, né? A gente tem que... Cada fase, ela é muito gostosa em cada sentido. E aí eu busco usufruir daquele momento com suas dores e sabores. Mas eu sei... Porque eu sei que aquilo vai passar muito rápido e... não vai voltar. E eu comento sempre assim com as minhas amigas que eu falo que a minha veia das exatas me faz transformar tudo em números, né? E quando você pega lá na formação da criança, se você pega a expectativa de vida, hoje o brasileiro tá há setenta e poucos anos, né? O percentual desse ser que ele vai ser criança é muito pequeno. Muito. Muito pequeno. Ou seja, a gente não pode perder o foco que nós estamos formando. Seres humanos. Nós não estamos cuidando de crianças. É uma fase que aquele ser precisa de cuidados porque ele é uma criança, mas é uma fase muito pequena. É um ser humano e ele tem que ser criado como um ser humano. Ele já tem que entender o que são valores, responsabilidades, regras. Porque se você prolonga esse crescimento e fica tratando como um bebezinho, vai acontecer o que a gente tá vendo hoje. Não dá, gente. Essa adolescência com 40 anos. Não dá, gente. Isso é matemática. Isso é matemática. É verdade. E eu fiz isso, assim, fiz isso bem com as minhas, sabe? Bem mesmo. Olha, não, minha filha, vamos, toma jeito. pede isso pra mim. Você quer ver uma coisa que me mata? Vamos escolher a comida. Aprendi a fazer isso na feirinha. Quem gosta de feirinha? Eu gosto. Feirinha é maravilhoso porque eu quero comer aqui meu yakisoba, uma quer calda, outra quer espetinho. Eu vou sentar, tô ali num ambiente que eu consigo controlar a segurança do povo que eu tô olhando. Eu vou sentar, vou pegar o meu yakisoba. Eu quero comer o yakisoba. Eu quero caldo. Providencie o seu caldo, minha irmã. É o mínimo. É o mínimo. A criança, desde pequena, já saber, ir lá e falar, Oi, boa noite, tudo bem? Você tem caldo de quê? Ah, eu tenho caldo de frango, de feijão e sei lá o quê. Hum, tá. Eu vou, eu agora vou conversar comigo e entender qual que é a vontade que eu tenho. Ah, eu quero hoje é de frango. Você pode me dar um caldo de frango, por favor? Ok. A criança, ela tem que ser treinada pra isso. Ela tem que entender que ela tem que se relacionar com as outras pessoas, que ela tem que ter educação, que ela tem que ter respeito, que ela tem que entender a vontade dela, porque ela não tem que comer a minha vontade, ela tem que ter a vontade dela dentro daquilo que a gente, enquanto mãe, pode oferecer, ela tem que ter vontade dela. E isso vai trazendo, conforme eles vão crescendo, isso vai trazendo um reflexo tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ele é muito óbvio, claro. Claro. Você vai já ensinando, né? E aí, eu sempre fiz isso com elas, desde muito pequena. Resolva o seu problema. O que você precisar de mim, porque você, porque eu sou só mãe, eu vou fazer. Agora, ir buscar uma comida, isso não é um problema que você precisa de mim. Vai lá e resolva. Coisas que eles podem resolver. É extremamente importante, gente. Nossa. Ai, meu Deus do céu, já estamos... Ô, Sara, duas coisas. Primeira, o planeta tem salvação? Ai, claro que tem. Não, ele nem está perdido ainda. Calma. Eu não gosto dessa visão. E a tecnologia, ela é o que vai fazer a gente minimizar todos esses impactos. E a gente está vendo que a tecnologia está fazendo coisas incríveis, né? Então, só falta vontade. Só falta, de fato, entender. Mas, mais que isso, mais do que a importância, e eu tenho clareza, assim, que ações mais tecnológicas vão ser menos poluentes e vão resolver, o que vai faltar mesmo é essa questão de entender a interligação dos seres. sabe? E aí, o que me deixa triste é que se a gente está em 2024 falando da mesma guerra que a gente fala há tantos anos, sabe? E aí, isso é... O que é isso? Isso é falta de consciência e de interligação dos seres. Não é porque você está em um local e o local que eu estou é mais importante, não é da sua religião, eu sou mais importante. E, então, falta esse respeito mútuo aos seres. E aí, eu acho que não... Sem essa cura, Tetê, não tem tecnologia que resolva. As pessoas precisam entender que não adianta eu ter a melhor empresa e eu ir poluir lá na China, achando que aquela poluição não vai vir diretamente me atacar aqui. Entendeu? Então, passa por isso, passa por essa... por essa visão mais ampla dessa conexão dos seres, porque se tem uma coisa que ela, minha filha, é maravilhosa, porque ela não quer saber se você está num país desenvolvido, subdesenvolvido, se você é branco, se você é preso, se você é rico, se você é pobre, as questões ambientais vão chegar. Nós estávamos conversando sobre a questão da fragilidade das questões ambientais, mas, infelizmente, ela vai chegar como um todo. O aquecimento global vai chegar? Vai chegar para todos. É claro que os mais ricos vão ter mais condições de agarrar sonado, mas, enfim, não é sobre isso. Mas eu penso que essa solução, ela vai ter que primeiro passar por essa solução do ser humano, dessas correlações, porque senão a gente vai se matar. Nem vai precisar chegar nessa parte da crise ambiental, a gente não tendo oxigênio para respirar, não. Eu acho que a gente vai se matar mesmo. Entendeu? Então, eu acho que a gente resolvendo esses conflitos mesmo de entender essas inter-relações pessoais, aliado com a tecnologia, as questões ambientais estão resolvidas. para finalizar é aquela nossa dedonha, sabe, deliciosa de se fazer. A gente vai colocar aqui alguns dedinhos e aí vai sair uma letra e aí você, Sarah, vai pensar em uma palavra e vai falar o porquê que essa palavra chegou na sua cabeça e porquê que ela é importante. Vou falar já e a gente se vai. 3, 2, 1, já! A, B, C, D, E, F. Fidelidade. Olha! Nossa! Por que você lembrou dessa palavra? Eu estava assistindo o programa e aí eu vi esse jogo e falei, eu tenho certeza que vai cair F para mim. Porque aí, na minha vida, é um valor, assim, indiscutível. Sincronicidade, ó. Você ouviu falar de sincronicidade? Sim. Pois é. E eu tinha certeza porque a fidelidade ela não é só com o outro. É a fidelidade com a gente mesmo, né? E você sabe uma outra coisa como quando a gente fala nós estávamos nesse papo da minha profissão? É a fidelidade com o conhecimento que você adquire que hoje está aí batendo na porta. Está escancarado para qualquer um. Entendeu? Então, você tem que ter essa relação, essa responsabilidade é essa fidelidade da informação que está chegando até você. Você não pode simplesmente fazer de conta que ela não existe. Entendeu? Então, assim, passa por... Olha, a fidelidade para mim é tão incrível que ela vai passar por todos. Eu consigo enumerar vários exemplos de todas as áreas da vida que, para mim, ela é indiscutível. Indiscutível. Fidelidade. Ó, muito bom. Mais uma. Mais uma para a gente finalizar. Tá, minha diretora? Tá? Beleza? Estamos no tempo. A dedonha. Eita. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M. I, J, K, L. K, L. L. Eu esqueci o K, gente. Como eu esqueço o K? É o L. Se caísse o M também ia ser muito óbvio, né? Porque mãe, a gente só pensa nisso. Então, tá bom. L. Então, já que não é mãe, eu vou falar no que nós acabamos de falar. Liberdade. Cadê? Ah, eu vou te falar o ponto da maternidade que você começa a ter um pouco de liberdade. Mães, nossa. Vai chegar. Você vai chegar. Seu momento vai chegar. E aí, eu só fico pensando que quando eu faço esse tipo de comentário com mães mais velhas e aí, elas trazem a seguinte reflexão. Isso depois vai virar saudade. Porque a liberdade deles também vai chegar. E eles vão embora. E aí, eles falam e você vai sentir saudade. Eu falo, será? Vai, você vai sentir saudade. Então, isso. Dentro dessa... Eu tô... A liberdade hoje, eu curto ela sabendo que ela vai virar saudade. Então, eu acho que eu dou mais valor nela agora. Porque é uma liberdade que é uma liberdade que ela não é plena, mas ela é tão gostosa também de não ser, né? Porque se ela fosse plena, ia ser beirando uma solidão. Gente, que conversa! E você vai voltar em outro programa pra gente falar você e uma outra pessoa pra gente falar de outra coisa. Porque essa mulher aqui é uma enciclopédia. É maravilhoso. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre por... Sempre estar disponível quando eu te chamo ou quando eu falo Ai, me ajuda aqui, Sarah. Maravilhoso. Obrigada mais uma vez, Sarah. Eu que agradeço. Eu acho que eu nunca te falei isso. Se falei, não foi olhando nos olhos. Mas eu sou muito honrada de ter você na minha agenda de telefone. Eu me acho super chique. Quando você me manda mensagem, então, sabe? Porque é uma pessoa que eu admiro e cada dia que passa eu admiro mais ainda. E amo poder falar gente... Ah, conheço a Tetê. Ah, minha amiga. Prazer, minha amiga. Minha amiga, tá? Entendeu? Beijo. Obrigada pelo convite. Obrigada eu. E aí? Inspirados? Inspiradas? Principalmente nós, mulheres, né? A Sarah deixou muitos pedacinhos de pão pra gente seguir. Pra gente achar a nossa voz, o nosso caminho. De repente a gente deu uma saída, de repente a gente volta pra ele, tá? Beijo pra você. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.